Você é viciado de fanáticos O humor do pau da bandeira Quem avisa o Zé do Caruso Amanhã vai fazer alvoroço Aderreta na favela inteira Ah, como eu queria que fosse uma guerreira Que existisse outro Zé do Caruso Pra dizer de uma vez pra esse moço Cada mundo é escoloso Nossa escola é raiz É madeira Mas é o povo do pau da bandeira De uma vida em seu tempo verdadeira Que o Zé do Caruso trabalha Que o Zé do Caruso batalha Queimar é o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela Que o Zé do Caruso Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela E está nascendo um novo líder No mundo do pau da bandeira E está nascendo um novo líder No mundo do pau da bandeira 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 Que o Zé do Caruso trabalha Estou comando um modelo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL